Olá, bom dia. Começa agora o repórter NBR com as notícias do governo federal desta sexta-feira, 25 de agosto. E nós vamos direto ao Palácio Planalto, onde está a repórter Mara Kenup, que tem os detalhes da agenda de hoje do presidente Michel Temer. Olá, Mara, bom dia. Bom dia, Carolina, bom dia a todos. Hoje, sexta-feira, Carolina, o presidente Michel Temer vai estar em São Paulo, onde se encontra à tarde, às 3 horas, com o presidente da General Motors no Mercosul, Carlos Arlega. Lembrando que a GM anunciou investimentos na ordem de R$ 1,4 bilhão para modernizar a fábrica da empresa em Gravataí, no Rio Grande do Sul. E o governo atribuiu o investimento à modernização da lei trabalhista. Volto com você, Carolina. Muito obrigada, Mara, pela sua participação. O anúncio da liberação de R$ 16 bilhões do PIS-PASEP animou muita gente. A repórter Beatriz Albuquerque foi às ruas para saber como as pessoas vão gastar esse dinheiro extra. Muita gente já sabe o que fazer com o dinheiro do PIS-PASEP, que começa a ser pago em outubro de 2017 e vai até março de 2018. Primeiro ia me atualizar em meus débitos, né? Cheio de dívidas por aí, primeiro passo. Primeira coisa que eu ia fazer é pagar tudo o que eu devo, né? Tudo, tudo, limpar meu nome. Como eu não tenho dinheiro a pagar, eu ia guardar esse dinheiro para uma emergência. Agora, a idade mínima para sacar o PIS-PASEP foi reduzida em 5 anos para homens e em 8 anos para mulheres. A expectativa do governo, com a medida, é que sejam injetados até R$ 16 bilhões na economia. Cerca de 8 milhões de pessoas vão ser beneficiadas, sendo que com a redução da idade, 4 milhões foram incluídas de acordo com a medida provisória. Com isso, podem sacar o PIS-PASEP, mulheres a partir de 62 anos e homens a partir de 65 anos, trabalhadores aposentados, militares na reserva e pessoas com invalidez que passaram a contribuir para o PIS ou PASEP antes de 5 de outubro de 1988 e possuem valores de cotas para resgate. Em caso de morte do titular da conta, dependentes e cônjuges também podem ter direito ao benefício. O cronograma vai ser divulgado pelo Banco do Brasil e pela Caixa Econômica nos próximos dias. O cidadão deve entrar em contato com as instituições bancárias para mais informações. No caso do PIS, o responsável é a Caixa Econômica Federal. No caso do PASEP, o responsável é o Banco do Brasil. Agora, o mais importante dessa medida é que, como esse é um direito muito antigo, era um fundo de contribuições anteriores a 1988, algumas pessoas não têm muita lembrança desse recurso. Então, uma novidade importante da medida provisória foi permitir que o recurso seja disponibilizado diretamente aos cotistas. Então, haverá ou um depósito automático nas contas dos cotistas, ou até um pagamento via folha de pagamentos automático. Então, o dinheiro vai entrar diretamente na conta dos cotistas que já tenham adquirido o direito, sem precisar correr atrás desse recurso, visitando agências dos bancos e dos agentes administradores. Para o governo, essa ação tem o mesmo objetivo da liberação das contas inativas do FGTS, beneficiar a família brasileira e acelerar a recuperação da economia do país. Nós entendemos que, com esses recursos, nós vamos ajudar a economia a sair da crise e pode ter um impacto no crescimento da economia da ordem de 0,2%. Pequenos agricultores podem contar com crédito abaixo da taxa de mercado quando acessam o PRONAF, o Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar. Assim, fica mais fácil investir e até criar uma pequena indústria. Mas as vantagens não ficam só no campo. O PRONAF também movimenta a economia e garante alimentos mais baratos na mesa dos brasileiros. João herdou dos pais o conhecimento para cultivar a terra e dela tirar seu sustento. Hoje, com 56 anos, o agricultor vive em uma pequena propriedade em Planaltina, no Distrito Federal. Cultiva hortaliças, maracujá, mandioca e tomate, além de mais de 40 tipos de frutas. Foi um longo caminho até aqui. Quando eu cheguei aqui, não tinha nenhum carrinho de mão, se você quer saber. Foi tudo adquirido depois que eu vim para cá. Na época, para aumentar a produção, João começou uma busca por financiamento. E em 2011, encontrou o Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar. O PRONAF é a principal política brasileira na oferta de créditos a pequenos produtores. O agricultor explica que, ao acessar o crédito com juros abaixo do mercado, sua vida começou a mudar. Esse galpão foi feito com crédito do PRONAF, trator foi comprado com crédito do PRONAF, caminhão foi comprado com crédito do PRONAF. E eu tenho irrigação na roça aí, que nós mudamos o sistema de irrigação por uma irrigação mais econômica. Foi feito tudo com dinheiro do PRONAF. Com os investimentos, o seu João aumentou a produção de 7 para 14 hectares. O plantio de Maracujá, por exemplo, só foi possível depois da compra do novo trator. E ele já me contou aqui que não pretende parar. Já planeja acessar mais créditos do PRONAF. É isso mesmo, seu João? Sim, parar de forma alguma. Eu pretendo aumentar a cultura, mas parar não. As condições de crédito são válidas agora para essa safra, 17 e 18. Os planos safra são, no nome disso, do ano safra. Então pega esse segundo semestre de 2017 e o primeiro semestre de 2018. Para este, o volume total de recursos do plano safra foi 30 bilhões. Em especial para o PRONAF, 26 bilhões de reais. É um valor confortável, é um valor que vai permitir atender a demanda que nós temos, em termos de... que viemos observando historicamente. Não há nenhuma perspectiva de falta de recursos, nenhuma linha, de nenhuma forma. O programa completa 22 anos de apoio aos trabalhadores interessados em investir em suas propriedades. Mais de 28 milhões de contratos foram assinados e a inadimplência gira em torno de 1%. O valor total das operações do PRONAF atingiu 200 bilhões de reais. Investir na agricultura familiar, você dá condições diferenciadas de produção e de aumento de produção familiar, você tem um reflexo imediato na produção, na oferta de alimentos e, logicamente, no preço dos alimentos. O grande produtor, ele... um vale muito, mas nós somos muitos. Se você for na Seasa, por exemplo, aqui, você vai ver que quase todo alimento que está ali é de pequeno produtor da região. Nós ficamos por aqui. Voltamos a qualquer momento com outras informações. Não esqueça que nossas reportagens estão disponíveis no YouTube e toda a nossa programação também está na internet. Um bom dia para você e continue com a gente na NBR, a TV do Governo Federal. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho